Aquele rosto Minha boca por mais tempo Te amargo então Salgado ficou doce Assim que o teu cheiro forte e lento Fez casa nos meus braços E ainda leve, forte, cego e tenso Vem saber Que ainda era muito e muito pouco Faço o nosso meu segredo mais sincero E desafio o instinto dissonante A insegurança não me ataca quando erro E o teu momento passa a ser o meu instante E o teu medo de ter medo, de ter medo Não faz da minha força confusão Eu vou ter meu espírito e te navego Eu sei que a tua correnteza não tem direção Mas não certo quanto erro de ser vado Como a dor E insistir em usar os erros É o mal que a água faz quando se afoga E o salva-vidas não está lá Porque não vemos O salva-vidas não tem a minha força A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL